Hoje é um dia muito importante para vocês beneficiários do Auxílio Brasil, porque a partir de hoje começa a ser traçado o futuro de vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, no que diz respeito às mudanças que haverá no Auxílio Brasil a partir de janeiro de 2023, no que diz respeito à mudança das regras a partir de 2023, e o principal com relação às mudanças que haverá nos valores que vocês vão receber a partir de 2023, e o futuro de vocês começa a ser decidido exatamente nesse dia de hoje, então prestem muita atenção nesse vídeo aqui gente, porque eu vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo, hoje é um dia muito importante para vocês beneficiários do Auxílio Brasil, e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o motivo, a partir de hoje eu considero aqui uma das datas mais importantes do ano para vocês beneficiar o Auxílio Brasil, porque vai começar a ser discutido todas as mudanças que vão acontecer no Auxílio Brasil ou no próximo Bolsa Família, no ano de 2023 para todos vocês, é claro gente, vocês querem entender tudo, quer ficar por dentro de tudo que está sendo debatido, o que é que vai ser aprovado, o que é que não vai ser aprovado, afinal de contas no mês de janeiro vamos receber 400 reais, vamos receber 600 reais, vai ser 600 reais mais 150 reais por criança de até 0 a 6 anos de idade, como que está sendo debatido tudo, o que é que tem possibilidade de ser aprovado, o que é que não tem possibilidade de ser aprovado aqui nas próximas semanas dentro do Congresso Nacional, tudo isso nós já temos as respostas e eu vou trazer aqui a partir de agora de forma bem resumida para vocês entenderem o que é que a próxima gestão do presidente Lula já começa a preparar para vocês a partir de hoje, dia crucial, um divisor de águas muito importante e o motivo de vocês, né, o motivo de tudo estar acontecendo, a partir de hoje eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês entenderem de uma vez por todas tudo o que está previsto para acontecer no Auxílio Brasil e no novo Bolsa Família a partir de 2023 e eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, é a partir de agora para todos vocês, claro, antes, bem rapidinho, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, afinal de contas, né, muita gente está aí sempre me assistindo, está sempre me acompanhando, mas até hoje não está inscrito aqui nesse canal, gente, não perde tempo, tá, esse aqui é um dos principais canais de benefícios sociais que existe aqui na internet, então, se você está aí do outro lado me assistindo, não é inscrito nesse canal, senta o dedinho aqui embaixo na palavrinha chamada inscrever-se e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhem esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, vídeo mega importante que tem que ser compartilhado, essas informações, essas notícias que eu vou trazer aqui, tem que ser compartilhada com os outros beneficiários do Auxílio Brasil, então, quem está me assistindo através do Facebook, principalmente, senta o dedinho, compartilha o máximo possível que vocês puderem, claro, deixa o like, deixa o joinha de vocês e não esqueça que eu estou lá no Instagram guardando vocês, Fabiana Contadora, né, lá no meu Instagram. Agora aqui, bem rapidinho, vamos para as notícias, gente, tá, para vocês entenderem tudo o que está sendo debatido, né, isso aqui vai ser um divisor de águas na vida de vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, porque a partir de hoje, dessa data de hoje, vai começar a tramitação da PEC da transição dentro do Congresso Nacional, hoje, mais especificamente, porque que é uma data tão importante esse dia de hoje, porque exatamente hoje vai ser apresentado dentro do Senado Federal o texto da PEC da transição, o texto da PEC da transição, onde vai trazer ali dentro desse texto os valores que vão ser disponibilizados para ser gasto com vocês no ano de 2023, lá dentro vai ser os valores, se você vai receber só 400 reais, se você vai receber 600 reais, ou se poderá ser aprovado também aquele acréscimo de 150 reais, né, para as crianças de 0 a 6 anos que fazem parte do Auxílio Brasil. Então, é hoje, a partir de hoje, tá, hoje já vai ser apresentado esse texto, onde vai ser anexado ali todos os valores, né, que eles, claro, os deputados e senadores vão ter que aprovar para que isso seja possível vocês receberem, né, o Auxílio Brasil, ou de 600 reais, ou com mais, né, 150 reais no valor do benefício de vocês. Então, eu vou trazer aqui essas informações de forma bem resumida, para vocês entenderem o passo a passo de tudo que vai acontecer a partir de agora, tá, o futuro de vocês beneficiar o Auxílio Brasil, será que vai ter novas regras, quais são as mudanças que vão acontecer, né, será que vai existir mesmo essa transição do Auxílio Brasil para um novo Bolsa Família, será que esse novo Bolsa Família vai ser turbinado no ano de 2023? E outra coisa muito importante, será que esses 600 reais vai ser pago somente em 2023, ou exige a possibilidade de ser pago também durante os próximos 4 anos? Gente, é muita coisa sendo decidida, e o início de tudo é a partir de hoje, acompanha aqui essa matéria que eu vou ler aqui para vocês, onde vai estar explicando vários detalhes importantes que são informações que vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil precisam ter acesso. Então, vamos lá aqui, me acompanhe, gente, para vocês entenderem, tá, o que é que está sendo decidido, tá, o que é que vai ser confirmado, o que não vai ser confirmado, para vocês aí, beneficiários do Auxílio Brasil, prestem muita atenção, porque essa informação é urgentíssima e muito importante para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, ó. Lula e Pacheco conversam sobre tirar o Auxílio Brasil do Teto de Gastos por 4 anos. Lula e Pacheco conversam sobre tirar o Auxílio Brasil do Teto de Gastos por 4 anos. Prestem muita atenção, isso aqui é muito importante aqui para todos vocês, ó. Em reunião com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a manutenção do Auxílio Brasil fora do Teto de Gastos pelos próximos 4 anos. Ou seja, notícia maravilhosa, já temos o aval, já temos o apoio do presidente do Congresso, do presidente do Senado, tá, gente? Que o Auxílio Brasil, que o dinheiro gasto com o Auxílio Brasil, né, pelos próximos 4 anos, seja tirado aí do Teto de Gastos, tá? Essa questão se vai ser pelo próximo ano ou pelos próximos 4 anos, ainda tem que ser debatido, né, dentro do Congresso Nacional. Mas o mais importante é que Rodrigo Pacheco já deu o aval, tá, o presidente do Senado já deu o aval, que sim, ele é a favor de que se tire, sim, o orçamento do Auxílio Brasil do Teto de Gastos. Isso é uma notícia muito, mas muito boa, ó. Antes do encontro com o presidente eleito, Pacheco havia defendido a ideia de fazer um programa social fora do Teto de Gastos, mas com bastante equilíbrio. Agora aqui, gente, informação muito importante pra vocês beneficiarem do Auxílio Brasil. Prestem atenção aqui nessa parte aqui da matéria, ó. A chamada PEC da transição está sendo discutida pela equipe do governo eleito e o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, tá? Segundo ele, ó, a expectativa é de que o texto da proposta seja apresentado nesta quarta-feira, tá? A expectativa é que esse texto da PEC da transição seja apresentado lá no Senado, tá, gente? Nesta quarta-feira, tá? Também na quarta está prevista uma reunião do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin com o Castro. Marcelo Castro, que é o relator do orçamento de 2003, tá? Ele tem uma reunião agendada pra hoje juntamente com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Agora prestem muita atenção porque aqui tem mais uma informação muito importante aqui nessa parte aqui que vocês precisam entender, ó. Lula prometeu manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais, tá? Que não está previsto no orçamento que daria 105 bilhões, tá? Então é isso que está sendo debatido, tá? E mais um acréscimo de 150 reais por criança de até 6 anos, o que totalizaria um valor de 18 bilhões. Marcelo Castro chegou a anunciar na semana passada que o benefício seria retirado permanentemente do teto. No entanto, a questão ainda tem que ser pacificada. Tem que ter um acordo para que o dinheiro, o orçamento do Auxílio Brasil fique ainda fora do teto de gastos, tá? Olhem só, temos dois caminhos. Um que excepciona o Auxílio Brasil do teto de gastos, ou seja, o valor gasto do Auxílio Brasil fique fora do teto de gastos, ao mesmo tempo em que se trabalha por uma fixação até 2026. Ou seja, o Congresso Nacional trabalha com a possibilidade do orçamento do Auxílio Brasil ficar fora do teto de gastos até 2026. Sobre isso, tratamos com o Lula e ele orientou que, sob o comando de Alckmin, seguíssemos o caminho do entendimento, gente. Olha que notícia boa. Pacheco sinalizou ainda, olha que notícia boa aqui para vocês, ó. Pacheco sinalizou ainda que possibilidade de a proposta ser aprovada, ser votada e aprovada no Senado na última semana de novembro. Então, segundo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que deve ser por onde essa PEG da transição deve iniciar a sua votação, segundo o Pacheco, grande chance dela ser aprovada na última semana de novembro. E o prazo máximo para aprovação é 17 de dezembro, com tramitação pelos plenários no Senado e na Câmara. Ou seja, segundo o Rodrigo Pacheco, tá? Essa PEG da transição que vai decidir o futuro de vocês beneficiar no Auxílio Brasil, os valores que vocês vão receber em 2023, possivelmente dentro do Senado ela vai ser aprovada, né? Dentro do Senado até a última semana do mês de novembro, tá? Gente, isso é muito importante, porque agora a gente corre, é contra o tempo, para que seja possível vocês receberem esses novos valores já a partir de janeiro de 2023. Por quê? Segundo aqui a matéria, o Senado, o Congresso Nacional só vai trabalhar até o dia 17 de dezembro. Ou seja, até a última semana, né? Seria aprovada dentro do Senado Federal. Logo em seguida, seguiria para a Câmara dos Deputados, onde o presidente Arthur Lira colocaria para a votação e o prazo para essa votação seria até o dia 17 de dezembro, onde todos os parlamentares entram de férias, volta só o ano que vem. Então, para que vocês recebam, né? Em 2000, já em janeiro, é crucial, tá? Essa rapidez dessa votação, porque ela precisa ser aprovada até o dia 17 de dezembro, para que vocês recebam todos esses aumentos. Agora aqui, gente, uma questão, antes de finalizar, uma questão muito importante. Fabiana, já está garantido os R$150,00 por crianças de até 0 a 6 anos de idade? Não, gente, tá? Porque eu já trouxe a informação aqui nesse canal de que a oposição, chefeada pelo ministro da Casa Chefe Civil, Ciro Nogueira, braço direito do presidente Bolsonaro, juntamente ali com os partidos aliados ao presidente Bolsonaro, eles não querem que o Congresso Nacional, não querem que seja anexado nessa PEC da transição, aquele aumento, aqueles R$18 bilhões que o Lula vai precisar para pagar ali aqueles R$150,00 a mais para as famílias, né? Que tem crianças de 0 a 6 anos de idade. Vocês entenderam, gente? Isso aqui é um canal de informação, isso aqui não é um canal político. E é claro que eu teria que trazer para vocês essa informação. Doa a quem doer. Eu sei que muitas pessoas estão falando, ah, Fabiana, mas será que isso é verdade? Gente, é só dar um Google, vai aí que sim, o ministro da Casa Chefe Civil, né? Do atual presidente Bolsonaro, Ciro Nogueira, ele não quer a aprovação, juntamente com vários partidos aliados ao presidente Bolsonaro, eles não querem a aprovação desses R$18 bilhões dentro do Congresso Nacional para que o presidente Lula pague aí esses R$150,00 a mais para as crianças de 0 a 6 anos. Segundo o Ciro Nogueira, tá? Eles querem que seja aprovado somente, tá? O que estava sendo prometido em comum pelos dois presidentes durante a campanha eleitoral, que eram os R$600,00 do Alcinto Brasil. Eles são acordos, sim, dos R$600,00, mais os R$150,00 a mais. Isso aí já não tem um acordo comum entre ali, né, a oposição, entre os partidos aliados e a oposição ao presidente Lula dentro do Congresso Nacional. Então, os R$150,00, tá, gente, tá? Ainda não está decidido. Vai ser debatido aí durante essa aprovação dessa PEC aí dentro do Congresso Nacional. Ficou bem entendido, gente, tá? O mais importante, gente, que foi dada a largada, né? Hoje, possivelmente, essa PEC de transição deve ser apresentada, esse texto deve ser aí apresentado ao público, deve ser apresentado no Senado Federal. E é claro que eu vou estar aqui pra trazer as informações de forma atualizada pra todos vocês, porque tudo que está ali naquele texto, principalmente no que diz respeito ao Auxílio Brasil e pras crianças de 0 a 6 anos, eu vou estar de olho pra deixar vocês bem informados aqui nesse canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.